E o diretor executivo da Bahia Farm Show, Alain Malinski, falou sobre os desafios da agricultura na região. Além disso, Malinski enfatizou que os bons resultados no agro na Bahia se devem pela adoção de novas tecnologias. Diferente do centro-oeste e do sul, aqui nós não temos a segunda safra, então aqui é uma safra só durante o ano. Então até que a gente fala que aqui o produtor não tem chance de errar, porque é uma safra só, então ele tem que saber o melhor momento de plantar, colher e acertar o momento adequado também de comercializar. A região se destaca como maior índice, maior produtividade do Brasil em soja, algodão excelente, qualidade também. Então isso se deve a toda essa tecnologia, o domínio dessas práticas agrícolas que o produtor tem conseguido e o investimento em tecnologia, logicamente. Tem crescido muito aqui também a questão da fruticultura na região. A banana já é um polo produtor de banana, que a banana produzida aqui na Bahia, nessa região de barreiras aqui, e a Chão das Neves, ela roda o Brasil todo. E agora o cacau também está se destacando nas áreas não tradicionais. Temos moinho de trigo aqui funcionando, fábrica de ração, pequenos frigoríficos. Temos a indicação de vir uma usina de etanol de milho. Então, aí eu acho que o próximo passo agora sim é agregar mais valor na nossa produção, ao invés de a gente simplesmente exportar commodities e exportar bens processados. Eu acho que esse é o grande passo também que está acontecendo e deve ter uma nova mudança para a realidade local também. Tchau. Tchau.